A chance mês de gravidez num casal aparentemente normal, sem alteração na fertilidade, é de 20% mês. Então, 80% de chance de não acontecer a gravidez. Aqueles casos em que acontece uma gestação na primeira relação e fala, puxa, foi um azarão. Não, foi muita sorte. Tinha 80% de chance de não dar certo, de não acontecer uma gravidez. E 20% de chance para engravidar. E aconteceu.